Consolo para os que choram Bom dia, hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como segurar o choro diante de uma tragédia? Após receber um diagnóstico terrível, dizendo que sua saúde não está boa e terá que lutar contra um inimigo em seu corpo. Nesse mundo estamos sujeitos a tudo isso. Jesus está dizendo que felizes são os que choram. Mas como? Mas ele mesmo responde, porque serão consolados. Essa é uma das bem-aventuranças pronunciadas por Jesus no Sermão do Monte. Nessa breve frase, ele traz uma mensagem de esperança e consolo para aqueles que enfrentam momentos de dor e sofrimento. Em nosso mundo atual, cheio de desafios, perdas e incertezas, esse verso oferece uma profunda lição de como lidar com a tristeza e encontrar esperança em Deus. Vivemos em tempos difíceis, onde o luto, a dor e a tristeza fazem parte da experiência humana. Seja por perdas pessoais, dificuldades financeiras, enfermidades ou conflitos. Todos nós enfrentamos momentos de profunda angústia. E muitas vezes, as lágrimas parecem ser nossa única companhia. No entanto, Jesus nos assegura que há consolo para aqueles que choram. O choro aqui não se refere apenas à tristeza emocional, mas também ao arrependimento espiritual. Jesus fala àqueles que reconhecem sua necessidade de Deus, que lamentam seus pecados e o estado caído do mundo. A dor, nesse sentido, se torna um caminho para a transformação, pois nos leva a buscar consolo e redenção no Senhor. No nosso dia a dia, quando enfrentamos momentos de dor, tendemos a buscar respostas rápidas ou formas de escapar do sofrimento. No entanto, Jesus nos convida a enxergar o choro e a tristeza como oportunidades de crescimento espiritual. O consolo prometido não é uma simples solução temporária, mas uma promessa de cura e restauração. Deus está ao nosso lado nos momentos mais difíceis, pronto para nos confortar e nos fortalecer. Momentos como ao receber o resultado de um exame e ver que a situação não é nada boa, o desespero vem de forma violenta para nos desestabilizar emocionalmente e se entregar. Jesus nos ensina que mesmo no meio da tristeza há esperança. Quando reconhecemos nossa fraqueza e dependência de Deus, abrimos espaço para que Ele trabalhe em nosso coração. O consolo divino não é apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação profunda que nos prepara para viver com mais fé, esperança e amor. Me lembro quando criança das fortes chuvas onde morava. Podia ver grandes árvores enfrentando uma grande tempestade. Durante o temporal, ela se curvava, suas folhas eram arrancadas e seus galhos quebrados. No entanto, depois da tempestade, suas raízes ficavam ainda mais fortes, pois elas foram profundamente nutridas pela água. Da mesma forma, nossas lágrimas, apesar de dolorosas, nos permitem crescer espiritualmente, nos fortalecendo na fé e nos aproximando do consolo de Deus. Lembre-se do Salmo 23. Deus não promete livrar o salmista da tempestade, mas sim passar com ele todo e qualquer tormento que vier. Nosso texto de hoje é um lembrete poderoso de que nossas lágrimas não são em vão. Elas são o sinal de nossa humanidade, de nossa necessidade de Deus e de sua promessa de consolo. Ao aceitarmos nossa vulnerabilidade e dependência dEle, somos transformados e capacitados a viver com esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Portanto, em meio às provações da vida, lembre-se, Deus vê suas lágrimas e está pronto para confortá-lo e transformá-lo. O consolo não virá apenas na forma de alívio imediato, mas na certeza de que Deus está com você. fortalecendo suas raízes e renovando sua esperança. Tenha fé e continue segurando nas mãos do Senhor. Vamos orar. Nos entregamos em tuas mãos, ó Pai, nesse dia, na certeza que o consolo divino nos alcançará. Nesse momento, quero entregar esse amigo, essa amiga que sofre, por um problema de saúde, uma doença grave, uma situação financeira ou qualquer outra situação. Que o Senhor possa dar o conforto, o consolo a cada um, dando a certeza de que o Senhor é um Deus presente que jamais falhará. Nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.